Fala galera firmeza, tudo bom? Ele é meu aqui pra mais um vídeo pra vocês de Minecraft, o refugiado galera E é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte No último episódio o que a gente fez? Bom, a gente fez esse Harvester aqui E hoje eu disse que a gente iria começar a fazer nossa plantação, né galera? Na verdade fazer não, colocar ela automática Bom, e pra gente poder colocar ela automática, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar primeiro de umas coisas, né galera? Que eu acho que eu tenho Primeiro a gente vai ter que vir aqui atrás e pegar o gerador, mano Que tá aqui atrás, olha Que eu deixei ele aqui atrás E a impressão minha ou meu Minecraft tá sem som? Deixa eu ver aqui, não, 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 não Mas de qualquer modo, bora, bora lá Galera, vocês vão precisar do Transfer Pipe e do Transfer Node, né? Antes deixa eu guardar aqui um pouco esses bagulho aqui, ó, de Crop Holder Bom galera, então vamos lá A gente também vai precisar de uma coisa chamada Carvão, galera E também a gente vai precisar daquela nossa bateria Agora vai ser a hora de utilizar ela Bom, simplesmente pra gente poder guardar a energia, né galera? Porque vai que isso aqui acaba gerando muita energia E isso aqui lota Então vai ter que ter uma coisa pra poder guardar a energia, não é mesmo? Então vamos subir lá em cima agora E bom galera, vamos começar aqui a automação O que a gente vai precisar fazer? Bom, a gente vai precisar primeiro pegar o meio, velho Qual é o meio? O meio, pelo que eu vi, é aqui, galera Por quê? Porque aqui tem esse espaço aqui E aqui já tem esse espaço aqui É 2, 2 por 3, aqui é 2 É 2 Ah, vai, vocês entenderam, né? É 2, 1, 2 Ou, então vamos lá A gente vai precisar colocar o Harvester aqui Lembrando, as máquinas dele Não, peraí, é ao contrário Eu esqueci que as máquinas dele É pra sempre pra frente do que pra baixo Então fica até mais fácil A gente vem aqui E a gente vai colocar o Harvester Aqui assim Shift botou direito E pronto, galera Assim o Harvester já vai estar colhendo É lógico Se ele tiver energia Então vamos primeiro O que a gente vai precisar? A gente vai precisar colocar um Transfer Node aqui E eu esqueci de uma coisa Que são chamados baús Bom galera, fiz baús Então o que a gente vai precisar fazer agora? A gente vai precisar linkar eles Nos Transfer Nodes Desse jeito assim que eu estou fazendo, galera E agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vamos colocar aqui O Capacitor Bank, né galera? E a gente vai colocar do lado dele O gerador A gente vai linkar aqui pra baixo Mandando energia Output do jeito que já está E aqui eu vou colocar input, galera Vai ficar basicamente desse jeito E agora o que a gente precisa, galera? Eu vou mostrar aqui para vocês O que é que a gente vai precisar A gente vai precisar de carvão, sim A gente vai... Então o que vai acontecer? A gente vai colher o carvão que a gente vai coisar E com o carvão que a gente colher A gente vai colocar dentro dessa máquina Assim, né galera? Pera aí, deixa eu focar assim basicamente Que fica melhor E vocês podem perceber Já está gerando energia Já está passando para cá Que também, galera Já está passando para cá Lembrando, galera A área de atuação dela É 3x3 por enquanto Mas eu quero aumentar isso Porque a gente tem que fazer Os upgrades, né galera? Porque senão não vai adiantar de nada, né? Bom, o que a gente pode fazer É o de lápis lazuli Ou o de ferro, né galera? O de ferro seria bom Então vamos fazer o de ferro Vamos ver como faz o de ferro Bom, vamos precisar de plástico, velho Plástico eu acho que é uma coisa que Eu não tenho Vamos ver se eu tenho plástico Bom, galera Eu não tenho rubber, né velho? Mas, 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 mas Eu tenho uma árvore que produz rubber O que é melhor do que isso? Bom, galera Essas árvores aqui De qualquer modo A gente vai ter que quebrar Então vamos colocar elas basicamente Assim, desse jeito, né? Porque a gente tem que pegar Pelo menos uma sapin delas de volta Ué, rapaz Não vão crescer, não? Caraca, mano Desse jeito que o bone meal Vai pro belalau Mano, ué Antigamente essas árvores aqui Era só um bone meal E um 14 só deu pra fazer crescer uma Que triste, hein galera? Que triste De qualquer modo A gente já vai conseguir O plástico que a gente vai precisar Não é mesmo? Então vamos quebrar aqui Essa árvore aqui E vamos só esperar Depois dropar as sapins, né? E como que a gente vai conseguir É... Plástico aqui, galera? O que que a gente tem que fazer? Bom, a gente tem que pegar o rubber Esquentar ele, galera Do jeito que eu tô fazendo E o que que a gente vai precisar fazer agora? Agora a gente vai precisar esquentar de novo A rubber Sim, a gente vai pegar aqui E vai colocar pra esquentar de novo Meus amigos É isso mesmo A gente pega e esquenta de novo E vai dar o nosso querido plástico E bom, galera Já com tudo em mão Então a gente já pode craftar aqui O nosso upgrade de iron Né, galera? Só faltou a redstone Que meus amigos Cadê? Aqui a gente tem a redstone Não sei que redstone tá fazendo aqui Logo, logo Eu vou precisar fazer um... Como se diz? Um... Ai, ai, ai Eu esqueci o nome do bagulho Vou ter que fazer Uma reforma, né? Naquela casa Também vou ter que ajeitar os meus itens Ah, então vamos lá Vamos colocar aqui o bagulho Será que tá colhendo, mano? Eu nem vi se tá colhendo Esse bagulho aqui ainda Bom, vamos ver Olha, galera Tá colhendo, mano Aqui o bagulho já começou a colher Então vamos colocar aqui o upgrade Que vai colher agora Isso daqui, galera Que a gente pode ficar feliz, velho A gente pode ficar muito feliz Meus amigos E... Caraca, mano Tá quebrando a minha madeira Tu tá me tirando, né? Tu tá me tirando Tá quebrando essas minhas madeiras aí Véi, caraca, mano A gente não pode fazer Bagulho de madeira bruta Porque senão ele vai quebrar, velho Você tá zoando E galera Vamos ficar esperto Porque eles vão tá nos dois baús Aqui já dropou uma essência de steel E aqui dropou uma de cobre E uma de lápis Lazulo A gente tem que ficar muito esperto com isso, velho Na moral E o esquema depois, galera É a gente ir em busca Das plantinhas 10 barra 10, velho Não sei se vocês estão sacados Mas as plantinhas 10 barra 10 É o poder, velho É o poder elas O único problema mesmo, galera É que depois a gente vai ter que dar um jeito De tirar esse líquido, né? Por enquanto eu vou deixar aí Por enquanto Só por enquanto mesmo Galera, não sei se vocês viram Mas ele coletou as minhas madeiras Que estavam aqui E o que isso quer dizer, galera? Que é o seguinte Eu vou me aproveitar disso E vou fazer um negócio chamado Planter, galera Planter, por quê? Porque daí a gente consegue matar duas coisas Em uma tacada só Que é o seguinte A gente vai poder colocar o Harvest Para ele colher as madeiras Das madeiras a gente vai tacar direto Para uma fornalha E da fornalha a gente vai tacar direto Para esse Furnace Generator Vai ficar um bagulho meio complexo Mas a gente pode fazer tudo isso Interligando a só um negócio Antes, galera Da gente fazer isso A gente vai ter que desligar Por quê? Porque senão Vai ficar gastando a nossa energia E a gente não vai conseguir Depois é passar a energia Para o Planter Para ele poder plantar Não é mesmo? E vamos lá, né, galera? A gente tem que começar a fazer ele Bom, galera É o seguinte Eu acho que eu sou um tremendo De um vacilão Porque é o seguinte Há algum tempo atrás Eu tinha dito que provavelmente Aqui em cima do teto Ia ter solaris Penels E eu tinha até confirmado isso Meus amigos Só que Eu acabei esquecendo Mas agora Vamos catar esse solar panel aqui, mano E vamos utilizar na nossa farm, velho Por que não utilizar na nossa farm, né, velho? A gente poderia deixar basicamente Dois com três com o Harvester E dois com o Planter O que é que vocês acham? Eu vou fazer isso, meus amigos Na moral Não tem como E galera Eu já estou com tudo Para fazer aqui o bagulho E a gente só vai precisar da Clay, né Por enquanto Mas então vamos fazer já aqui os bagulho A gente vai precisar da Martini Frame Que a gente usa vidro E por acaso Eu já estou com vidro aqui também Bom, vamos fazer aqui Ah, rapaz Você está me tirando Mano, você está me tirando, né? Porque eu esqueci que a gente precisa da Team Gear Beleza Precisamos aqui a Team Gear Agora a gente consegue fazer isso O único problema, galera É os dois pistões Que eu vou precisar buscar mais pedra, velho Porque eu torrei todas as minhas pedras Em pedras lisas Por que, galera? Bom, porque a gente vai precisar Porque a gente vai precisar fazer Transfer Nodes Nice dois pistões, né, galera? E vamos continuar Bom, vamos lá Nice agora Eu esqueci o nome desse bagulho aqui Flower Pot E agora, galera A gente vai precisar de duas Copper Gears E a gente vai precisar de uma Redstone Receptor Coil E beleza, galera Agora a gente consegue fazer O fabuloso Planter Que por um acaso A gente vai precisar de plástico, galera Que plástico se faz dessa maneira? Aqui, na verdade É plástico que cite, né? Esses bagulho aí Grandão, né? Bom, fizemos aqui o Planter, galera E agora, meus amigos A gente pode começar A nossa automatização Não, galera Não Porque a gente vai precisar de um negócio Chamado Transfer Pipe, né, galera? Que é esse bagulho aqui Então vamos fazer ele Pra poder fazer ele É um pouco mais fácil, né? A gente vai precisar fazer isso aqui assim E eu vou fazer vários dele Por um acaso Opa, cadê? Vários dele Porque é o seguinte A gente vai precisar de muito dele E também a gente vai precisar Fazer um bloco aqui de Redstone Porque a gente vai precisar De uma coisa chamada Transfer Node Que é isso aqui Vamos fazer então O baú do óculos, né, galera? Vamos fazer dois baús Por um sinal, né, galera? Porque Pra gente poder colocar Na nossa plantação, né? Então vamos fazer aqui ele Aí ele é bem facinho de fazer Ó, como vocês podem ver Eu não tenho Enderpeel Então vai ter que ficar de jeito E galera, meus amigos Agora sim A gente vai conseguir fazer A nossa automatização Mesmo completa Mas isso, galera Vai ficar para um próximo episódio Meus amigos Porque esse episódio aqui Vai chegando ao fim E é isso, galera Se você curtiu Deixe seu like Se inscreve no canal Caso não seja inscrito E caso seja Dê uma força Publicando esse vídeo Com seus amigos Compartilhando com ele Falando, meu amigo Passa no canal aí Desse maluco Porque ele é da hora E é isso, galera Valeu, falou E fui Tenha um bom dia E tchau E tchau